O primeiro dia de escola eu senti muito ansioso, muito entusiasmado por ter um espaço para cada disciplina também, porque no outro edifício era tudo numa só sala. Até agora gostei mais da biblioteca, porque é um lugar cheio de cores e vida, e ela desperta a minha curiosidade e a minha vontade de aprender mais. O aluno por si só, ele já consegue aprender e se sente motivado. As salas são muito grandes, temos muito verde, e também o espaço que eles têm para brincar lá fora, na hora dos intervalos, e também porque eles agora já têm um espaço para cada disciplina. O novo edifício permitiu os alunos de sonhar grande, porque agora eu posso ouvir eles falando sobre as profissões possíveis que eles podem seguir depois de fechar a escola, o tipo de universidades que eles querem atender. Eles dizem que eu estou agora em esta grande escola, então significa que eu posso ir a esta universidade. Eu gostava de ser advogada. Eu acho que sou uma pessoa que tem bons argumentos, e acho que sou adequada para essa posição. Quero ser médica. Queria sair da minha zona de conforto, então quero experimentar uma coisa nova.